Bom dia, bom dia galera! Bora que bora pra mais um videão no canal! Se inscreve, curte, compartilha, me dá essa força, ajudo o Tiaguinha a divulgar o canal, pose tubarãozada! Tô aqui ó, dia quarta-feira, cheguei quatro horas da manhã, quatro não, cheguei duas horas da manhã, ontem, que nem cês podem ver no vídeo anterior aí, acabei vindo pra casa aqui ó, acabei vindo pra casa porque não tem lugar pra parar o caminhão lá na Marginal, a polícia tá multando lá na Marginal, eu registrei lá duas horas da manhã e vim pra casa, aí agora eles acabaram de me ligar aqui, são dez horas da manhã, acabaram de me ligar falando pra mim ir pra lá descarregar, pose, chegou a minha vez, então, bora lá pra Lemoa, descarregar o carro, pose tubarãozada! Papai do céu abençoe, tudo de bom aí ó, bora aqui, bora pra mais um videão! Cheguei aqui ó, esse menino já tá posicionado aí, já desenlonei, cagou os pneus tudo, é uma lama do caralho aqui, dentro da facina, pra descarregar o açúcar, mas faz assim ó, abrir as tampas aí ó, positivo! Está aqui ó, rapaziada vai estralar, pose! Começar o descarrego, agora é 1h57, cê tá doido! E daqui a pipoco a gente vai carregar hein, ela vai sair daqui da facina, já vai lá pra ecoporto carregar outro, outro lençóizinho, pose tivo! Bora que bora, papai do céu vem abençoando, vamos aproveitar e vamos trabalhar! A curiosidade bacana pessoal, açúcar que desce pra baixada aí ó, Tá, tá tudo dentro dos container aí ó, forros container com papel, pra não pegar a umidade, esse açúcar que desce pra Santos aqui é tudo exportação, sai da carreta assim, desce carga solta, sai da carreta, vai pra dentro do container, aí fecha a lacra e manda pra fora, positivo! Aí ó, container, essas pilhas é, container cheio de açúcar já, ou container que tá vazio pra colocar açúcar, eles tão trabalhando com açúcar, minério e algo mais, piso, ó lá, aqueles outros ali é minério ó, container já estufado, é que da hora! Poitivo cargueiro tá aí ó, qualifiquedes, e bora que bora, que eles descarrega, piso, açúcar, minério, pluma de algodão, um monte de coisa, descarrega um monte de coisa dentro dos container, as plumas de algodão costumam ir nos container de 40, que é aqueles maiorzão, o açúcar como dá peso, ó, contando de 40, aquele grandão lá ó, de 40 é aquele, e esse daqui é o de 20, esse é de 6 metros, aquele é de 12 metros, aí como o algodão não dá peso, os caras põem o algodão dentro do 40, e o açúcar, piso, essas coisas que dá bastante peso, com pouco volume, põem dentro dos de 20, tudo exportação, positivo, aí tudo pra fora, daqui depois os caminhãozinhos que carregam a container, não tem nenhum aqui pra mostrar agora, vamos ver se vai passar ali no retrovisor, não, ali é graneléu, os caminhãozinhos que carregam a container, põem o container em cima e levam lá pro navio, lá pro porto, onde o navio atraca, aí o navio leva e embora, lá pra fora, olha lá o caminhãozinho carregando o container lá, tá vendo aí ó, bem interessante, positivo, é a logística, vem de carga solta até aqui embaixo, no porto, aqui no porto tem os terminais que faz a estufagem nos container, e depois de container vai pro navio pra ir lá pra fora, e bora que bora, aumentar o PIB do país, estamos ajudando a aumentar o PIB do país, bora que bora, tubarãozada, estamos aí ó, os caras já começaram a fazer o descarrego, pôs, começaram a bater a sacaria, é 20 minutos, 20 minutos ele descarrega esses 640 sacos de 50 quilos pro chão, pôs, os caras ligeiros, bora que bora, aí ó, lembra o vídeo do carregamento, a hora que eu cheguei lá na usina, que esse costeleche tava lá, carregado já, era o único caminhão que tava carregado, que eu falei, ainda consegui dar uma magrela nele no descarrego, cheguei na frente dele aqui, foi tio, bora que bora, descarregar aqui, ali no centro, almoçar, e já ir pro outro carregamento, vou nem pra casa, tchau, obrigado, aqui no porto de Santos, cheguei, nossa construção, centro velho de Santos, aqui é da hora, vou andar com vocês, pouquinho pra vocês conhecerem, ali já é o porto, ali já atraca os navios, aí atrás aí, já é a água, tá meio suja a câmera, a construção antiga, isso tem mais de cem, duzentos anos isso aí, aí é a bolsa do café, bolsa do café, o centro velho, centro histórico de Santos, positivo, bem interessante, aí ó, três horas eu peguei o documento, lá no centro da cidade, vim aqui registrar, cheguei aqui umas três e meia, uma hora pra registrar um documento, você tá louco, essas canseiras que é osso, perde uma hora do dia, só por, sei lá, você tá doido, é pra tirar a paciência, pose, mas não vai tirar a minha paciência não, vou lá carregar agora, fazer o carrego da peça, e já já eu mostro, é o descarrego e o carrego, pose, no mesmo vídeo aí, você tá doido, aí ó, o tempo tá passando, a gente tá aqui sentado no banquinho, conversando, cinco e meia da tarde já, você tá doido, curiosidades aí, isso aí é o PT, Portainer, o nome disso aí, ali ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ali já é água, ó, tá vendo a água ali, aqui é o encostado, os navios encostam aí do lado, aí ó, os navios, ali é água, ó meu amigo Gustavo, pose Gustavão, na pegada, então galera, o navio encosta ali ó, do lado ali ó, aí tá vendo esse braço que tá levantado aí lá pra cima, isso aí desce lá em cima do navio, fica assim ó, lá em cima do navio, aí os cabos de aço vai, tira o container de cima do navio, e desce aqui em cima dos caminhões, aí vai descarregando o navio, isso daqui serve pra descarregar navio, é uma máquina pra descarregar containers de navio, positivo? E aí Gustavão, que que diz? Manda um salve aí lá no vídeo, salve aí pro seguidor aí do Thiaguinha, dá essa força pra mim, vai ficar da hora os vídeos, aí ó, ó a vergonha, tá saindo fora do fogo, é, nós é meio tímido, você tá doido? Então dá, dá hora aqui ó, vou ali perto do costado ali, pra mostrar pra vocês, o canal do Porto de Santos, positivo? Não sei se eu vou poder mostrar aqui, eu vou andar com o celular meio desbaratinado aqui, vou chegar ali perto do costado ali, só pra dar uma olhadinha, ver como é que tá, mas eu não podia tá muito aqui não, viu gente, nem filmando, ó lá o naviozão lá, andando, tá vendo lá, os navios atracam e encostam aqui, aí que da hora, positivo, lá do outro lado é o Guarujá, Santos Brasil, o navio descarregando lá embaixo dos portões, que eu falei, ali tem o navio de, uma draguinha, uma draga, Serra do Mar lá no fundo, lá ó, pose, tchau, obrigado gente, chega de gravar, senão você pega aqui, é rapaziadinha, aí ó, 7h40, 7h40 da noite, eu cheguei aqui, eu cheguei aqui pra carregar, era 4h da tarde, certo, já é 7h40, eu tô ficando bravo, porque eu não vou conseguir nem dar uma descansada, antes de subir pra Lençóis, porque eu tenho que tá lá amanhã, 7h da manhã Lençóis, então vou ter que arrochar já direto pra lá, eu já tô bravo, e eu cheguei aqui 4h da tarde, agora você imagina o meu amigo Gustavo, aí Gustavo, que hora que você chegou aqui? 8h da manhã, agendamento pras 9h, 1h antes você registra, 8h da manhã, ele chegou aqui pra fazer o carrego, 10 caminhão veio junto comigo, quantos caminhão? 10, eu era o quarto, minha peça tá enroscada, ficou até agora, sem previsão, já tem 12h, 12h que ele tá aqui dentro do terminal, aqui pra carregar aqui, sem contar que nem comer a gente pode direito, pra pegar uma marmita teve que ser escondida, porque ela estava pro lado de fora, e mais, tem que ficar fantasiado aqui, eu tirei agora, ele tá com o X dele aqui, capacete, pode descer o caminhão sempre, e tá chovendo, começou a chover aqui agora, ó, tá uma beleza isso aqui, tá uma beleza, Boca não é boa não, vai ver, que nem o Tiaguinho falou, carregou, arrochar, tem que arrochar, porque 7h da manhã tem que tá lá, tem que tá lá, e eu tô fazendo um vlogão aí, direto aí, da pegada do arrocha, vocês tão vendo como é que é, os horários de sono, vocês molequeadinhos aí, ó, 2h da manhã aqui em Santos hoje, dormi até as 7h, peguei o documento ali na praça, ali onde ele gravou anteriormente, e tamo aqui até agora, podia ter em casa, tomado um banho, dar uma descansada, pra poder acelerar, eu mesmo eu moro aqui do lado, eu vou em casa, mas vou ter que ir em casa, só tomar um banho correndo, jogar roupa suja lá, pra mulher lavar, pegar roupa nova lá, e já ó, acho que nem jantar não vai dar tempo, não, vou jantar sim, porque, não é né pra tanto também, tem que dar uma forçadinha né, não, tem que, mas porra velho, queria dar uma descansada, dar uma dormidinha né velho, gente, eu fui dormir mesmo, quase 6h da manhã, até chegar em casa, caminhão, estacionar o caminhão, tomar banho, os caras só me deixaram registrar ontem, na facina lá, 3h da manhã, enfim, tá, tá, é complicado essa vida aí, eu gosto, eu amo o que eu faço, mas, você que tá querendo entrar, pá, que acha que dá dinheiro, que vai ficar rico, e não tem amor a profissão, pensa direitinho, a boca é mais escura, do que você pensa, viu, fechou rapaziadinha, vou dar um pause aqui, vou mostrar o termo do carregamento, e já vou finalizar esse vídeo aí, e depois eu faço um arrochando, na hora que eu sair daqui de Santos, aqui, fica pra amanhã outro vídeo, positivo, tudo de bom, vamos ver que horas que eu vou carregar aqui né, se vai carregar ainda hoje né, trocou o turno agora, às 19h, quer dizer, já são, 19h40, já tem 40 minutos que trocou o turno, e nós não, não vem ninguém falar que vai carregar nós aqui ainda, vamos ver que horas que vai carregar isso aqui, até o final do vídeo, aí vocês vão ficar sabendo, que horas que nós vamos sair daqui, o tamanho da atiração, tchau, obrigado, aí ó, já vai dar 8h40, o Gustavão acabou de carregar agora, tá terminando de carregar o Gustavo, e eu vou carregar lá do outro lado, lá ó, e eu não sei nem como é que eu vou passar lá pro outro lado, tá tudo fechado aí na frente, não sei nem onde tá minha carga ainda, vai saber que horas que eu vou sair daqui de dentro, já vai dar 9h e eu não sei nem onde tá minha carga ainda, você tá doido, o último caminhão a carregar de novo, a Piscano tá gravando, graças a Deus, enfim, carregado, e tem a mais, nós tá travado, nós não saí daqui agora, tá? Eu falei isso agora, só aguardar que ele vai trazer um caminhão, pra fazer a retirada da peça lá da frente, meu Deus do céu, por trás também não sai, não adianta malograr, os caras trancou por trás aqui, não tem saída pros caminhão, e daqui pra frente também não, tem que tirar o caminhão que tá lá na frentona, lá ó, pra gente poder sair, e eu ainda nem aonde minha carga tá, eu sei ainda, o Stavon já carregou, já 8h40, 12h40min aqui esperando pra carregar, e eu vamos ver até que horas que eu vou ficar aqui, o enrolado, coitinho, você tá doido, 9h33, tamo aí ó, já tamo carregando, só essas duas caixinhas aí, que vocês tão vendo aí ó, duas caixinhas só e, tchau obrigado, já vou fechar as grades, vou nem amarrar, ficou chique, ó lá que da hora, pronto, então é isso aí rapaziada, aí ó, o horário, 9h35, acabou a jornada, vocês viram que eu saí de casa 10h da manhã, fui lá, descarreguei o açúcar, acabei de descarregar o açúcar, vim aqui, 4h da tarde, fiquei aqui até agora, 9h30 da noite, mas já carreguei, positivo, acabei de carregar agora, e, agora vou pra casa tomar um banho, trocar de roupa, comer alguma coisa, e arrochar o carro pra lençóis, pose, tudo de bom, papai do céu, abençoa, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, e tamo junto, fui!